Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo em paz? Galera, aproveitando o ensejo para passar algumas informações aí do mercado. Então aqui estou no site do CoinMarketCap, nós podemos ver aí que o mercado hoje está green, né? Com um adendo muito positivo aqui para a Dogcoin que atingiu seus 61 cents de dólar, a XRP, a Ripple, que está 1 dólar e 58, né? A Bitcoin Cash que atingiu quase 1.500 dólares, né? Galera, no geral está muito bom o mercado hoje. Eu queria dar uma ressalva também para a Ethereum Classic. A Ethereum Classic está subindo quase 50%, 94 dólares. Se vocês olharem nela aqui, vamos clicar só para vocês verem. Então olha aqui, o gráfico de um ano atrás, ela estava valendo aí 5, 6 dólares, ou seja, estava valendo bem menos do que está hoje, né? Então ela subiu e muito, mesmo com os percalços enfrentados. Se vocês olharem, a Ethereum Classic já foi hackeada diversas e diversas vezes. E aí eu começo a pensar, será que isso aí não são os mineradores já começando a querer migrar para a Ethereum Classic, fazendo um teste nela para ver se a rede dela vai conseguir suportar uma grande massa de mineradores, caso ocorra o Ethereum 2.0 no final do ano? Fica aí o pensamento, né? Notícia da Forbes. Dog Coin vai à lua. É isso mesmo. Recentemente eu fiz um vídeo em que ele estava a 50 centavos de dólar e hoje ele quase bateu 70 centavos de dólar. É muita coisa. Muita gente está com a esperança que ele chegue aí a 1 dólar. E pensar que antigamente essa moeda era dada como uma forma de recompensa por participar de atividades triviais, né? Falsetes. Lembro até vagamente no Elboot. Chegava a ganhar ali 300 dog por assistir um anúncio de 15 segundos. Mas enfim, ela está crescendo muito, né? É uma criptomoeda que ela não tem um grande diferencial, né? Basicamente ela foi inflada. O Elon Musk de alguma forma conseguiu trazê-la para cima e já está igual o Buzz lá do Toy Store ao infinito e além. E não para por aí, né? Notícia do portal do Bitcoin falando sobre o Ethereum Classic e como ele disparou nessa última semana. Aqui no portal do Bitcoin eles falam um fato. Que é por ela estar listada na plataforma da Robinhood. Que está alavancando diversas criptomoedas, né? Segundo a notícia do Cointelegra, Fabinance é a líder de negociações de Bitcoin no Brasil. E na minha opinião ela deve ter assumido essa liderança com facilidade. Visto que as corretoras brasileiras elas têm umas taxas meio salgadas. E fora a grande diversidade de investimentos que temos na plataforma da Binance. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Então na minha opinião não foi muito difícil ela subir ao pódio. E nosso camarada aos 27 anos Vitality Buttering chegou aos bilhões. Aproveitando o gancho, né galera? Ele criou o Ethereum quando tinha apenas 19 anos, em 2013. E hoje ele tem aí 333 mil unidades de Ethereum. Eu fico pensando, será que ele imaginou que essa moeda poderia alavancar tanto quanto alavancou? Galera, aí notícia. O T-Rex Miner no site da GitHub não está mais funcionando. A princípio a conta do T-Rex Miner foi suspensa do GitHub. Ainda não sabemos por qual motivo, mas ela foi suspensa. Então para quem quiser fazer download do T-Rex Miner para Windows ou para Linux, utilize aqui o site da Bitcoin Talk do usuário T-Rex Miner que são seus desenvolvedores. E aqui estão os links para download. A única coisa é que eles não estão mais separados em CUDA Cores. A gente tinha ali T-Rex Miner para CUDA 9, CUDA 10, CUDA 11. Agora não tem mais isso. Com certeza eles estão utilizando o CUDA 11 que é o mais atualizado. Então galera, foram só algumas notícias rápidas do mercado. O que me chamou bastante a atenção foi a DOG e a Ethereum Classic, principalmente pela alta gigantesca que teve e com adendo para a Ethereum Classic. Será que a rede do Ethereum está sendo teste das novas máquinas de mineração? Será que os mineradores não estão projetando uma migração para o Ethereum? Estão testando a rede para ver se ela realmente vai aguentar uma possível migração? Existem vários fatores, pessoal. Eu só estou viajando um pouco aqui. Mas é isso aí. Tamo junto, sucesso.